Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Não sei quando esse vídeo estará sendo postado, beleza? Só pra deixar registrado, hoje é dia 18, estou gravando um sábado. Tive problema na minha internet, tá bom? Então, se vocês estão vendo de repente aí demorado, é porque, né, aconteceu isso. Sem enrolação, estarei vendo com vocês um vídeo que saiu recentemente do Voicemakers, tá? E vocês sabem que eu gosto pra gravar esse canal, porque eu gosto muito de redublagem. Eles fizeram aqui a respeito do Bleach, faz chill aí, Voicemakers, beleza? Em relação a Bleach, galera, eu tenho que ser sincero, eu não vi Bleach todo, beleza? Eu não terminei ainda, eu vi, se eu não me engano, só a primeira temporada na Netflix, dublado. E já tem um tempo já que eu assisti, então, assim, se de repente tiver muita referência em relação ao anime, provavelmente eu não pegue, tá bom? Já estou deixando bem claro aqui pra vocês, estou sendo bem franco. De qualquer forma, eu vou ver com vocês naquele vídeo que eu vou de sempre pra vocês verem minhas reações, até porque eu gosto das dublagens deles, das redublagens, melhor dizendo, deles. Eu sei que vai ficar uma coisa bem engraçada aí, eu quero rir junto com vocês. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reita já sabe o esquema, espalha o negão tá aqui pra você beijar à vontade, continua sentadinho me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai dar a cana nadada com o tubarão. E esses dias que ficou sem internet, né, o tubarão passou fome, né, então, né, tem que alimentar ele. Então, sem mais enrolação, sem embora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária Vamos ler. Tava aqui pensando. O que que água sanitária tem a ver com toda a história de Shinigami? Blitz? Água sanitária? Não tem nada a ver. Rapaz, esse isolamento tá me deixando maluco. Nada pra fazer. Pois então, está na hora de sair do tédio jogando um jogo show de bola. É o quê? O que você tá fazendo dentro do meu armário? Desde quando você tá aí? Eu tenho morado uns seis dias aqui. Meio desconfortável. Mas eu acabei me acostumando. Seis dias? Pera. Pera! Quer dizer que você viu tudo que eu fiz nesse quarto? Vi tudo e escutei tudo. Nossa. Você não tem mais segredos, íntimo. Que doença. Vaza da minha casa, sua piranha! Não. Antes eu quero falar do nosso jogo de celular. Bleach Immortal Soul! Bleach Immortal Soul! Esse é um jogo de RPG licenciado que reconta toda a história do anime. Tô suindo até mesmo dublagem oficial com os mesmos dubladores. Ô, ô, ô! Faz tio aí, na moral. Não quero saber dessa parada, não. Eu sou PC gamer. Eu não jogo em celular. Mas se liga, mané. Você pode desbloquear e subir de nível com seus personagens favoritos. Faz tio aí, na moral. Aí, lembra que eu sei dos teus segredos, né? Nesse quarto eu vi todas as suas intimidades, bonitinho. Gente, caraca. Eu sei de tudo. Tudinho. E eu vou revelar pra todo mundo que você vê rentar de fã. Não! Epa, epa. Cadê? Fala aí do jogo do Bleach, né? Fala aí, fala aí, vai. Pode falar. Ah, que foi? Não quer que as pessoas saibam que você... Fala logo do jogo, cacete! Muito bem. Existem vários modos de jogo. História, PVP, Battle Arena, Roguelike e mais. O jogo é bonzão. Aí, se eu fosse você, baixava logo porque o link tá na descrição. Tá, mas nada adianta se eu não tenho dinheiro pra comprar o joguinho de celular. Tô quebrado. Não tô nem conseguindo pegar o troco de pão porque eu nem tô indo pra padaria pra comprar. O jogo é de graça, maluco. Tem pra iOS e Android. Negócio bom demais. Tá tirando. E ó só, pega o código na descrição pra obter um prêmio pra começar o jogo já sem furo bonito, geral, tá ligado? Terminou. Sim, por quê? Agora faz chill aí, na moral. Ô, galera! O ítimo passa a noite assistindo... Ô, faz chill aí que eu vou baixar o jogo, é agora! Ah, bom. Blitz Immortal Soul. Reviva a história de Blitz no jogo de RPG. Link na descrição. Baixa aí! Bora. Hooker, né? Essa hooker é bonitinha, mano. Alô, ali. Sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça... Eita, p***a, pulei alto demais agora! Aí, cara, você não tá entendendo. Isso aqui é um assalto. Pode passar no tudo aí. Aí, faz chill aí. Na moral. É o quê? Tá tirando, irmão? Pss, pss, faz chill aí. Tu tá muito... Eu... Pss, tu... Faz... Tá maluco. Chill. Aí. Na moral. Aí, meu irmão, vou te quebrar em dois. O cara não obedece a minha recomendação, viu? Faz... Chill. Caraca, esse cara tem moral. É o seguinte, bandidagem. Tá vendo aquilo ali? Corre do meio. Responde, o que é aquilo ali? É uma garrafa. E como ela tá? Me diz. O quê? E como ela tá? Tá quebrada. E o que tem dentro dela? Flores. E o que mais? Água. É isso aí. Ué. Tentei fazer uma ameaça, mas fiquei sem ideia. Cacete. E agora? Os caras são f***s. Derrubaram a garrafinha, show de bola. E... Ei, menina. Tá meio anêmica, hein? Tá precisando comer só mais um pouquinho. Quando tá de frente, parece que tá de lado. E quando tá de lado, parece que foi embora. Na real, já parece até que tá indo embora. Transparente aí. Saudável isso não é. Não, senhor. É que eu sou um fantasma de uma menina que foi morta aqui há 10 anos atrás. Eu preciso que toda vez que alguém passe aqui, derrube essa garrafa pra poder descansar em paz. Compartilhe essa corrente com 10 pessoas, senão meu espírito vai te assombrar essa noite. Assombrar? Fantasma? Isso aí não me assusta não, rapaz. E se existisse, tô de boa. Sou formado em 5 temporadas de sobrenatural. Ai, ai. Fantasma. Fantasma, vai pro caralho. Fantasma? Beleza. Os caras acham que sou da roça pra acreditar nessas coisas. Vai nessa. Nossa, que desenho maravilhoso. Eu vou derrubar aquela p*** só pra... Pro precaução. Não é medo não. Vou ter medo de fantasma, rapaz. Acha que eu tenho o quê? 14 anos? Eu tenho 15 já, rapaz. Ó, é o Yudi. Dança muito esse moleque. Ainda quero meu Playstation, seu safado. 8 anos. Wesley, abaixa um pouquinho o volume da... Essa frase é clássica. Abaixa aí, Wesley. Bora, vai. Não, 8 não. 8 não, Wesley. Ele escuta pelo telefone, por favor. Ele não vai falar 8 de novo. Não é possível. P*** a merda. A rua tá toda vazia. Pô, a rua é toda minha. BANCAI! PENDEI! Bazinga! Dá like aí! Flip vai voltar! Ó, pamonha! Branco também sofre racismo! Isso, vitimizado. É, né? Pronto. Rapidinho apareceu. Um barulho pesado. Será que é batida de carro? São curioso. Quero ver as vidas. Eu tô caindo fora daqui, rapaz. É assim, ó. Vamos lá na lambida. Passa lambida neles. De nada, por ter ajudado aqui com o Moísca. Nego mal agradecido é f***. Amanhã eu vou acordar cedo, arrumar minha cama, estudar pra prova, fazer o exercício físico e... Ah, quem eu tô enganando? Eu vou é dormir até as 12 mesmo. Ah, é a guria do esquema, da... da parada, do negócio. É essa casa aqui que eu vou roubar. É o quê? Pega ladrão, pega ladrão! Naruto? Naruto? De Naruto o quê, rapaz? Dá parecida minha... De uma somelhança. Toda anime que eu assisti ela dizia que era Naruto. É igualzinho aí, ó. Sai! Não toque em mim! Ai, c***! Eu sou uma ceifeira de almas. E daí? Eu vim pra ceifar almas. Ah, vá. Tão querendo matar você. Beleza. Acho que entendi. Você é uma ceifeira de almas. E você veio ceifar almas. E tão querendo me matar. E você vai me dar um beijinho. Já era. Vai ter que fazer. Falou, vai ter que cumprir. Mas vai com calma que é a minha primeira vez, tá? Se bem que teve uma vez que teve um lance com a mina lá na sexta série. É, mas a gente não se beijou. Era só mão dada e abraço. Estilo nojeira. Jutsu Eka Kinojo. É o quê? Pão com arroz e feijão. Eka Kinojo, que isso? Esse poder faz com que você veja as maiores nojeiras da culinária. O nível de nojeira é tão grande que seu cérebro não agredita e você se contorce todo. Não, por favor, não. Linguiça com leite condensado, arroz, feijão e ovo cozido. Ah, mas isso é de boa. Eu como isso. Com bolacha, ketchup e maionese. Miojo. Miojo com chocolate. Oh, é aqui que mora o Ixigo. É, me salva, por favor. Ah, sim. Eu vim com medo a alma. Oxi. Tem ninguém em casa, não. É um rolo. Ela acha que é a f***ona descer na escada assim. Acho que eu não consigo fazer, é? Se liga, então. Não é de ser burro. Tu não consegue ser f***a que nem eu, não. Espera aí. Isso não valeu. Vou subir e fazer de novo. Para com isso, cara. Você vai acabar se machucando. Vou machucar teu ego quando eu te humilhar. Se liga. Quer saber? Eu não vou pular mais, não. Porque eu não preciso provar nada pra ninguém. Tá tudo bem aí. Faz xiu aí. Na moral. Fala, galera. Olha o bicho vindo. Espera. Eu mesmo enfrento ele. Se ele quer tanto comer minha alma, terá que tirar de mim. Mas ele te mata de boa, pô. Ela tá certa. Eu te mato de boa, pô. Faz xiu aí. Na moral. Vou te dar cabeçada. Ele vai te dar uma cabeçada. Ai, meu narizinho. Na moral, tu é muito burro, moleque. Como pode ser tão burro assim? Você ia morrer bonito. Tava tudo sob controle. Você que... Não, mano. Você é burro. Como você é burro? Quer saber? Me dá essa espada aqui. Eu mesmo vou matar esse bicho. E aproveita e faz xiu aí. Não. A espada é minha. Tá doido? Você não consegue nem matar o bicho. Tá toda morrendo aí. Me dá aqui que eu resolvo. Se vira, bonitão. Agora, larga a minha espada. Me dá aqui. Solta ele. Não, não vou dar. Larga, larga, larga. Deixa a minha espada. O moço está vendo. Me dá sua porra logo, porra. Tá bom. Ai, meu bracinho. Muito bom, Rukia. Você soltou a espada. Bankai? Que assim, portasse os poderes de um ceifador de almas. Gostei da ideia. Na verdade, eu pensei que ele só ia se ferir e morrer mesmo. Mas isso serve. Agora você já era, meu amigo. Eu vou comer tua alma. E depois eu vou... Ei, faz xiu aí. Na moral. E depois eu vou devorar. Faz. E também eu vou... Maluco. Eu vou te quitar isso, Rukia. Vizinha. Faz xiu aí. Na moral. Pois é. Trouxe a nota fiscal aí. Ele está só abrindo um monte de anúncio. Está lento para c****. E está descarregando toda hora. A bateria não presta. É, minha querida. Quem mandou comprar iPhone? Mas olha só. Como eu sou teu parça. Irmão. Xará. Chegado. Parceiro. Colega. Brother. Confiado. E amigo. Eu vou resolver o teu probleminha. Tá bom? Eu estou te vendendo aqui, minha querida. Um Biome. Redmi Note 8 Pro. 128 GB. 6 megapixels. Tela 6.53. Com capa protetora. Ah, eu não dava mole não. Na moral. Fechou, fechou. O quê? Eu não quero comprar outro celular. Eu quero que você conserte o que você vendeu quebrado para mim. Tem nem uma semana que eu comprei isso aí? Estou até sem grana de qualquer jeito. Mal consigo comprar papel higiênico. Nossa. Ah, sim. Agora eu entendi. Então você quer comprar papel higiênico? Aqui a gente tem papel higiênico. Blanco. Folha dupla. Compact. Rolo. 30 metros. Leve 16 e pague 15. Eu não estou acreditando nisso não, maluco. O gerente ficou completamente insano. Só vou te perguntar uma coisa. Fechou, fechou? Não, cacete. Nossa. Toda hora quer me vender alguma coisa? Só conserta a droga do telefone. Não vejo a hora de postar falando mal do TikTok. Você disse que não vê a hora? Eu posso te ajudar com isso. Agora você vai conseguir ver. Porque aqui, minha querida, eu estou te vendendo um relógio inteligente novo. iOS. Android. Com zap zap. Wi-Fi para toda rapaziada ficar como. É, meu parceiro. Fechou, fechou. Meu irmão, vai tomar no p... Me dá isso aqui, não precisa consertar mais. Ih, calma, calma. Ih, estressadinha aí. Beleza, vou consertar então. Ah, bom. Cara chato. Você disse PS4? Eu estou vendendo um PS4zinho. Um tera de memória, dois controles. Ah, maluco. Eu vou te passar lambidas de espada. Vai pro caralho. 200 reais. O quê? O quê? 200 reais o PS4? Que porra é você roubar dessa porra? É o seguinte, minha querida. Você vai querer ou você não vai querer? Tá maluco? Claro que vou. Toma aqui do zentão. Eu também quero. Fechou, fechou. Esse é o mito. Esse daí foi o voicemaker Bleach Faixu. Aê. Beleza? É, bom. Tenho que ser honesto com vocês. Esse vídeo, ele não foi aquele vídeo super, ultra, hiper, mega, engraçadão. Eu achei graça, é claro, em algumas partes aqui. Beleza? Não foi o melhor vídeo deles, tá? Até agora, esse pra mim, pra mim, Alexandre, pra mim, esse vídeo foi um pouco mais fraquinho do que os outros, tá bom? Eu gostei muito do Bom de Guerra, até daquele do Leon também, do Agente de Saúde. E os outros anteriores também. Esse daqui foi um pouco mais fraquinho, mas ficou legal por causa da dublagem. Eu gosto da redublagem dele, como eu falei pra vocês. Ficou bem bacana. Mas, sei lá, achei um pouco as piadas um pouco fracas dessa vez, eu não sei. Mas, de qualquer forma, não deixe de prestigiar o trabalho do voicemaker. Eu deixo o link deles na descrição do vídeo pra vocês ir lá, deixar o like pros caras, tá bom? Que eles merecem. O trabalho deles aí é muito bom, tá? Eu sei que é trabalhoso, tá bom? Então, torcendo o Franco somente, tá bom? Por favor, entendam, beleza? Não sei se alguém aí também tem essa mesma opinião, tá? Porque, né, dar opinião hoje é difícil, né? Porque, né, raterismo é brabo. Mas, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu falei aqui, tá bom? Deixei o link e deixei o like pra eles também lá. Façam o mesmo, naquele mesmo esquema, tá bom? Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. E, bom, em relação a Bleach, né, quase que eu falo isso antes de ir embora, né? Essa primeira parte aí eu vi. Eu acho que, se eu não me engano, esse daí é o primeiro episódio, né, do Bleach. Eu achei top demais. Pra mim, assim, foi bem chamativo. Eu não sei, porque eu ainda, eu não consegui continuar, tá? Eu vou ver se eu consigo continuar aqui na segunda temporada. Talvez eu veja tudo de novo. Eu lembro que eu achei legal o anime. Eu achei, gostei, assim, da estética do anime. Tá meio bonito, entendeu? É interessante a história. Há pessoas aí que dizem que não gostavam de Bleach, não sei por causa de que. Da primeira temporada, pelo menos, eu achei maneiro. Eu achei legal usar a Kenpachi, então. Aquele cara ali é muito bolado. Mas, né, eu vou ver se eu consigo continuar na segunda temporada. Eu achei muito legal. E eles trazendo aqui essa paródia ficou bem legal também. Mas, como eu falei, foi um pouco mais fraco do que todos os outros vídeos deles que eu já fiz. Não tô dizendo que ficou ruim, beleza? É isso. Obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!